Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar, será que você tem coragem De olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tem frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu Você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seus irmãos Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você quem causou esta guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto